Pega o Jago mesmo que eu vou pegar o outro aqui Que nos constrói fibra rapaz Vai vamo lá Ó o Jago retrô Eu vou pedir pro meu padrasto comprar o Shadow Jago pra mim Rapaz pera porque todo ano eles dão as temporadas Talvez esse ano a live dê a terceira temporada Acho que de repente até ganha o Shadow Jago E aí você lá com o espadão Eu também tenho esse espadão Aí eu Tô lembrando dos comandos ainda Não 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 Peguei Rapaz Rapaz É Eu tenho que melhorar hein Não 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 Ah assim também Não 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 O combo brinque não vai, velho! Não! Não! Ah! Deu sorte ainda, hein. Quer mandar um Ultra. Eu já consegui mandar os Ultra. Agora eu fico de Diego. Eu ganhei até uma conquista aqui. Você venceu uma partida com um amigo de Silver Wolf. Vai selecionar a personagem, né? Uhum. Eu vou te matar. Sai daí. Tá fudendo pra ser. Olha, rapaz. É... deixa eu ver. Vou pegar o Shadow Diego também, calma um pouquinho. Aí é apelação demais, velho. Vai apelar de Shadow Diego? Sério? Apelando de Shadow Diego... No, não... Vem parar... Esqueci-o... Oeste! Oeste! A, no... Vamos, vamos! Como é que você pega meu Dudu? Eita! Uou! Peguei! Não! Ainda não pegou no Hadouken, você viu? É, pegou. Pegou o Hadouken agora! Jota aí! Não! 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 Definei na hora! E porra! Não! Ah, caralho! Não! Tazioan! 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 Não! meu Deus, meu Deus! Toma! Sentiu a pressão? Sentiu? Sentiu? Sentiu a pressão? Tô jogando bem demais, mano! Você tava pelando e eu ainda tô quase ganhando E aí É, vamo ver aqui Pegar a caveirinha aí Pô, a caveirinha, você só vai com o personagem Apelon, né? Coisa chata O personagem aqui não dá nem graça jogar É uma vacilão Essa aqui é a mulher aranha Tem que jogar ranqueada, pô Tem que jogar ranqueada pra fazer rank Mas se eu jogar ranqueada eu vou explodir Geral e não vai dar nem graça Jogar Não, porra, você tem que jogar ranqueada Eu tô quase matando você já Sim E aí na ranqueada Você vai ganhando level Vai subindo o seu nível Entendeu? Eu tô chegando bem melhor Eu tô chegando bem melhor Da última vez eu não conseguia nem tirar sua vida verde Eu tô chegando 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 Analqueinha Me tirou Me tirou Err É, eu fiz Peguei Peguei Não! Morre, moleque! Pega! Pega de novo! Puleque! Não! Morre, moleque! Não! Morre, moleque! Que foda-a! Ganhei! 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 Jovem Realtor, time! Cagada! Cagada! E não perdi a vida verde! Não perdi! Supremo Injury! Tô ficando melhor que tu! Revanche? Não! Vamos com outro personagem! Revanche! Deixa ele com outro personagem! Deixa ele com outro personagem! Deixa ele com outro personagem! Não! É outro personagem! Eu ganhei uma conquista já! Duas! Satira Suprema! Ah! Ele não botou! Eu vou com um personagem que eu não jogo muito, tá? Então se eu perder, é culpa disso! Eu vou por isso, tá? Nem jogo com ele! Você viu o Dataruga Ninja ali do Paraguay? Não! Aquele ali é Battletoads! É um... É um jogo antigo! De Super Nintendo! Nintendinho! E tem no Killer Instinct? A galera viaja, viu? É porque... Ele é da Hari! O... O jogo é da Hari! E a Hari é que... É dona do Killer Instinct, né? Ah, tá! Agora eu tô explicando! A gente tem um monte de skin, né? Pros personagens! Agora eu vou perceber! Você vai... Comprando, né? Tipo comprando! Não! Não! Eu vou ganhando mesmo! Eu... Eu... Eu tenho umas conquistas que desbloqueia! Wako Ignalia Tomori! Rage! Fight! Fake! Te peguei! O jogo é brasileiro Eu tô te dando um trabalho! Ah não, não! Não, não... Não! Tá zoando que não pegou, tá zoando Nossa, só deu uma ajoelhada Pra que isso? Eu ainda vou perder ainda Não, ele tá brigando Como é que faz o... Sai daqui, mano É muito chato que esses combos, velho Te peguei, agora você não escapa Fih, tá ferrado Não, não Só deixa eu cair, velho Não deixa eu nem cair ali de leve, velho Que vacilão Apelando com os caras Ganhei outra conquista Valeu aí, pai Foi 15 no total até agora Só ganhou uma, né? Não, ganhei 15 no total até agora Bem-vindo Você é vacilão Sabe o que isso é? Você é vacilão Eu escolhi o meu já Glacius Ah, de God Ah... Isso aí você quer apelar, né, pai Pô Olha os personagens de Survivor Só os clássicos Só os clássicos Os clássicos Eu também tocou um clássico Ainda vou perder Toma um pau O clássico Ele é muito apelão Ele é tipo... Não Não Agora eu só tô jogando com o break Quando eu quero Ah Que ódio Não tem como brincar Com esse cara Tô um pouco longe Vai o chute do Glacius Pois é, velho Ele é muito apelão Pô Deu de vida Ah Ready Fight Como é que não pegou? Vem aqui, mano Ah, mano Deixa eu cair, mano Vou tirar pelo menos a vida verde Pelo menos a vida verde Vai, né Não Ah 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 Isso é muito apelão, mano Desmontei a caveirinha a merda mais uma e que foi jogar um pubg vacilão sabe que eu não posso jogar você escolheu o gta pô claro essa roupa dele em não tinha visto ainda não essa aí ela é retrô ainda essa roupa do lobo é muito chato não essa aí retrô a orquídea orquídea é ela é do primeiro jogo essa mina é muito apelona todos os da antiga é apelona isso deveria ser rápido para que eu tô batendo meus combatei mal bonito O que é chato? Ah! Não é legal quando eu vi você ainda Não! 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 Ah... Não! Ah, não deu Como é que você tem que tomar o peito na hora errada? Porra? Como é que foi? Como é que foi? Não, não! Não! Filha da puta! Ganhei! Não! 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 Nossa! Ganhei! Caguei demais! Doido! Caguei! Falta uma revanche ai! A última! Será que você não disse que ia jogar seu? Porra vi! A última ai! Eu só não disse que ia jogar seu? Então tá! Não porra! Vou ter colocado a revanche! Mas eu quero trocar o personagem! Pfff! 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 Quando eu ganho pra ser bonito pra acabar logo de vez! Se habiletou o lance de salvar a transmissão? Agora! Pff! 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 Não sei por que não? Tô sem PC Você já tá no Rio ou tá em Guarapari ainda? Tô no Rio Tá no Rio já? Tchau Tchau Não Que isso? Nossa, vai ficar fácil assim Porra Não Muito bom Olha o lgb Que nem uma aiolinha Tá jogando que nem uma aiolinha É isso Isso Pau Oh Já acabou Que chato de rodar dentro Oh Gente, já dá pra mim Nossa Peguei no ar Peguei no ar Que chato de rodar dentro Meu amigo, você é um cara de rodar dentro Pau Mas eu só adiro pra tego Pra andar rápido Tá bom Eu posso dar quanto que eu perdi essa? Eu ainda vou colocar o clube ainda Fait Não Não Pau Pau Para fazer bem como o Big Man Que cara chata Pau 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 Ah, quando eu dou um shoyu, você também vai lá. Para! Que? Eu nem vi essa! Ah! Não! Eu vou acabar com a vida verde. Não, não, não. Questão de honra. Questão de honra. Agora pode... Como é que não pegou o Hadouk naquela hora? Peguei. Nossa, olha a minha vida! Não! Tá bom. Chega. Apanhou demais já. Agora que você já ganhou, né? Ganhou por último, tem que... Agora sim. Aí, eu tenho que ir lá jogar um PUBG. Antes que você perca de novo. É. Eu vou voltar a treinar isso aí. Eu tô jogando... Eu tô jogando uma besta, mano. Eu tô jogando uma besta, mano. Às vezes, é um G affecting distance. Eu tô jogando bem... Gente... Aí você... Aí tem que irá... Eu já tô...